Eu queria estar apresentando de cara porque eu me sinto desconfortável quando eu e tu, assim. Eu gosto de ter um convidado decente, uma pessoa bacana. Tá, vamo lá, como é o nome da sopa? Chiatso. Cheviçoaz. Chevite suave. Não tem botão de ligar isso aqui. Me alô pra frente e soco. Na verdade quem nos ensinou essa receita foi o Yud. Conta como é que é a sopa. Que só eu fale, pode sair então. Que só eu vou fazer? Quem tá aquecendo a água? A base da sopa é alho poró e batata. A gente já deixou as batatas cozinhando ali. A gente tem que fazer um caldo. Um grito, animal. Deixa eu gritar, cara. Deixa eu ser eu. Dá eco, dá eco. O pessoal em casa tá esperando a receita. Então fala. Mas tu quer dar um showzinho, dá um showzinho. Sabe toda receita, fala aí pra as pessoas. Sem errar no meu ouvido. E aí? Esse ó. Olho poró. Aí a gente não joga fora. Eu não sei o que é melhor nome disso aqui. Mas é as folhinhas do olho poró. Bota lá. A gente vai fazer um caldo. Gente, isso aqui é muito foda o que eu faço, ó. Tem um jeito de colocar ali. Não é assim. Mas pode ser na real um caldo de legumes com os legumes que tu tiver em casa lá. Que tiver sobrando na geladeira lá. No nosso caso aqui a gente tá usando as folhas do olho poró. Uma cenoura. E aí bota num pedaço grande só pra soltar o caldo. Bota lá, Igor. Parece que eu sirvo aqui. Pra ficar botando isso, hein. Mas é uma botada diferenciada. Eu boto um aqui. É ou botada, hein. Não, não é qualquer botada. Não é qualquer botada. Cebola. Então o nosso caldo tem ali cenoura, cebola e uns talinhos do olho poró. Então o que é refogado? Refogado o caldo? É, não te mede, cara. Quem sabe troca ali de lugar aqui. É, porque quem não traga o barrigal pra cá é só apertar um botão e ficar... Mas tu falou um troço diferenciado, eu já. Mas não precisa ter muito, muito detalhe. Porque depois a gente vai passar tudo no mixer. Eu tô me sentindo meio inútil nesse momento aqui. Gente, não se preocupe se vocês perderam aqui o processo, que o Adelino é muito ruim pra explicar. Mas ainda bem que a gente tem o site do cozinheiroamador.com.br, que tá lá passo a passo toda a receita. Que isso, meu? Você não é ridícula? Tá, meu. Tu quer fazer alguma coisa? Quero. Derrete manteiga aí. Ah, eu sou bom nisso. Tô dela. Já lembrei do cheiro, já... Já lembrou da receita. Agora tu lembra a colher da receita. Já vem aqui, ó. Ô, Adelino. Fala, meu velho. Fala, amigão. Ah, como é de amigo? Ah, que... Ô, idiota, tu me pediu pra... Tu me pediu pra eu te perguntar. Fala do pão que tu fez lá pra nós no programa lá. Cara, o pão... Meu Deus. O pão que a gente fez é muito barbado. Farinha, sal e água. Pode pedir uma colher, mas os caras vão reclamar que eu vou pedir uma colher. Que idiota, colher. Não, uma colher mesmo. Não, nada a produção. Mas eles não pediu nada pra produção. É que... Meu... Tu já viu que tu não tá sendo bem visto pela... Pela equipe. Cara, mas eles não são competentes. Que que eu vou fazer? Gente, eu gravei um programa com budget, cara. Que vocês querem... Cara, vocês têm que agradecer que estão aqui ajudando a gente. Não precisa dar muito ponto. Porque essa massa, ela não vai ter que crescer. Só tem que dar uma liga só nela. Que que é dar liga até? Ah, ela não se desmanchar, velho. E aí, cara, é ridículo. Você só bota uma frigideira quente, sem óleo, sem nada. Tá, e aí o nosso pãozinho ficou pronto. Tu viu que eu comecei com três, terminei rapidão assim, já tem tudo isso aqui, ó. Muito foda. Muito rápido, né? Continuar com a nossa sopa. Pega um pouco do caldo. Eu dou um susto, eu quebro as moléculas, entendeu? Aqui eu vou fazer uma redução agora. O André passou pra fazer uma redução aí. Serve no... Pires. Tá, e a gente já tá com o alho poró, o caldo, e vai botando as batatas lá pra dentro. Ai! Opa! Tá, pode eu botar mais caldo, que ele tá ficando muito grosso. Bom, e aí vai entrar um creme de leite. Bota até o caldo. Vai, mistura aí, né? Eita! Não empurra! Parmesão. A gente botou porque esse queijo nunca machucou o coração de ninguém. Tá, a gente bota o queijo primeiro pra não errar no sal, porque o queijo é salgado, né? Agora, galera, eu meto aqui uma pimentinha preta. É, isso a gente tem que botar lá no início, mas pode botar aí. Não. Botar lá no... nisso. Eu boto lá no que eu quiser. Tcharam, é isso aí. Vicky, vem aqui provar a comida. Gente, a gente quer agradecer a Arika pelo espaço aqui no Betta Food. Muito obrigado do fundo do coração. O espaço é maravilhoso. Possibiliza a gente fazer um vídeo bonito, já que a gente é horroroso. É. Essa aqui é a verdade também. Beijo, obrigado. E o pãozinho. Pão é lixo. Hum... Segue a gente no Instagram, arroba Cozinheiro Amador. Facebook, Cozinheiro Amador e Snap Cozinheiro Amado. Fechou